Manchetes do Cidade de Volta, agora para falar de saúde, afinal, quinta-feira é dia de quadro vida. Hoje a gente vai falar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, o mote do outubro rosa. Em Itu, amanhã dessa quinta-feira foi de conscientização. A repórter Amanda Campos acompanhou. Está no broche preso ao peito e na ponta da língua. O outubro rosa pede atenção especial para a prevenção do câncer de mama. E para deixar a população ligadinha, as pacientes desta UBS no Jardim Aeroporto 1 receberam panfletos com informações sobre sintomas da doença. Aqui a gente orienta as pacientes a fazer o autoexame, a procurar as unidades onde ela possa fazer os exames relativos à prevenção do câncer de mama e das demais doenças relacionadas à saúde da mulher. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as brasileiras, de acordo com o Inca. São cerca de 28% dos novos casos da doença todos os anos. Por isso é tão importante fazer o autoexame e ficar atento às recomendações dos especialistas. Ela deve procurar uma unidade de saúde que vai orientá-la, vai encaminhá-la a um especialista. No nosso município nós temos o serviço de mamografia e demais exames que serão necessários a ela. E no caso de um câncer precoce de mama, as chances de sobrevida e de cura são muito maiores. E o pessoal por aqui aprovou a iniciativa. Eu acho bastante importante porque é uma doença que atacou muitas mulheres, né? E agora a gente ter a disponibilidade para o público que às vezes não tem o dinheiro para pagar o exame é bem importante mesmo. Às vezes você vai lá, mexe no peito e fala, nossa, teu negócio. Aí você vem para o posto, tudo não é nada, né? Às vezes é uma glândula que está inflamada, mas é bom ficar esperta. Para as mulheres diagnosticadas com a doença, atenção. Esse tipo de câncer tem grande chance de cura. Muita gente chega lá para a gente e fala assim, ah, caiu meu chão. A gente sempre fala que eles acham que recebeu o atestado de óbito. Aí a gente acolhe, né, com todo o amor, todo o carinho. A gente tem o psicólogo na ONG que também faz esse acolhimento. Chega a 95% de chances de cura se for detectado logo no início. Claro, sempre pode ter a cura. Com certeza aqui no estúdio eu recebo a enfermeira oncológica Camila Alfieri. Doutora, com mais de 10 anos de experiência na área. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Obrigada. É realmente um prazer tê-la aqui mais uma vez. Ano passado você esteve aqui também, não Camila? E eu preciso fazer um desabafo aqui. Posso, Camila? Pode, claro. Porque a gente sempre incentiva as campanhas e cobrindo com reportagens, trazendo aqui pessoas especialistas no assunto. Só que é o seguinte, não dá pra aguentar. Nós fazemos a nossa parte. E os políticos? E as autoridades? A Camila tá aqui, não vai me deixar, vai confirmar. Tenho certeza que vai confirmar. Fazemos as campanhas aqui, faça o exame de prevenção ao câncer de mama. Muito bem. O que acontece no serviço público? A mulher marca o exame pra consulta 3, 4 meses. Pra fazer o exame, eu não sei. Puxa vida, o exame de mamografia é tão simples, não é? A pessoa leva meses pra marcar o exame, minutos pra aguardar o exame e segundos pra fazer o exame. Só que pra marcar, 3 a 4 meses ou até mais. Tô certo ou tô errado, Camila? Tá certo. E eu vou mais além ainda, que depois de toda essa espera, elas terem conseguido fazer o exame, recebem o diagnóstico positivo, elas demoram de novo pra começar o tratamento. Às vezes 6 meses, um tempo que é crucial pra que o tumor cresça e ir reduzindo as chances de cura da paciente. Camila, pra passar no postinho aqui, no posto de saúde, quanto tempo a mulher leva? Fala. Se não for o ônibus da mulher, né? Que aí é mutirão, aí é diferente. Mas no postinho normal, vai. Tá levando uma média de 3, 4 meses pra conseguir o encaminhamento. Pra conseguir. E depois pra fazer o exame? Mais uns 4 meses a 6 meses, dependendo da região. A pergunta é, o câncer espera ou não? Não, ele não espera porque a célula continua se multiplicando. Tem que ser imediatamente, as autoridades precisam fazer alguma coisa. Porque acaba estourando no serviço público, claro, de saúde, não, Camila? Sim, com certeza. E aí tem uma sobrecarga, né? E aí não tem essa demanda e as campanhas que a gente faz acabam não tendo o efeito tão desejado, que é o quê? Reduzir a chance de mortalidade da doença. Ou seja, estamos lembrando aqui sempre, a Camila também, as pessoas que trabalham com isso, façam o exame, façam a prevenção. 95% de cura? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente fala em 95% de chance de cura do câncer de mama. Diagnóstico precoce! E aí fica 3, 4 meses pra fazer o exame. Depois mais 3, 4 meses pra iniciar o tratamento. Muita coisa tem que mudar, não, Camila? Muita, muita. Muita coisa precisa ser revista. Mas pelo menos temos pessoas como vocês que desenvolvem um grande trabalho. Pode falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aqui em Sorocaba? É, quando a gente atende toda a região aqui, Sorocaba, Itu, Salto, enfim, mostrando que o paciente oncológico, quando ele bem tratado, ele tem um tratamento que surte resultados. E aí a gente consegue fazer toda essa ação social, mostrando que, começando precocemente o tratamento, as chances de cura, ela aumenta cada vez mais e eles sofrem menos. Camila, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres? Sim, o câncer de mama, ele é o câncer mais comum entre as mulheres. E no Brasil, ele só perde pro câncer de pele e não melanoma. Então, ele é o segundo câncer de maior incidência. Então, a gente está falando em todos a porcentagem de câncer, aproximadamente 28% dos casos só de câncer de mama. E pra esse ano estão previstos 58 mil novos casos de câncer de mama. Então, 58 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. No Brasil. E prevenir a doença, como já falamos, é muito importante, não é? Mas eram 57, né? Do ano passado, pra cá, aumentou mil? Aumentou. Na verdade, está aumentando por quê? Por causa dos fatores de risco. Não, além de elas estarem tendo acesso ao diagnóstico, principalmente na rede privada, os fatores de risco que são obesidade, sedentarismo, estresse, aquela vida corrida que todo mundo tem, elas estão aumentando também. Então, é uma associação dos dois fatores. Esses fatores, é preciso levar em conta que não é apenas fatores pra incidência do câncer de mama, qualquer outro tipo de câncer. Esses fatores. Esses fatores são pro câncer de mama, mas também interferem em alguns outros tipos de câncer também. Então, câncer de mama realmente é estresse, alimentação, obesidade, sedentarismo, a parte hormonal também, né? Porque o homem também pode ter o câncer de mama, porque ele também tem a glândula, claro que numa proporção menor. E no sudeste tem mais incidência, não é? Sim. Em nível Brasil. Incidência maior. Porque esse nível de vida é assim, não é? Sim. E além de ter um pouco mais de acesso ao tratamento, ao diagnóstico, coisa que a gente não vê, por exemplo, no nordeste. Tá. É hereditário o câncer de mama? Por incrível que pareça, desses 58 mil novos casos, a gente fala só de 5 a 10% de hereditariedade. Todo mundo acha que é hereditário, que a maioria dos casos são hereditários, mas eles não são. São mais relacionados aos fatores de risco do que a hereditariedade. Tá certo. Se você quer mandar alguma pergunta, fique à vontade, entre em contato com o nosso telefone. Tá aqui o telefone pra você, 974013419DDL15. Quais são os efeitos colaterais da quimioterapia? A Helen, do bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, tá perguntando efeitos colaterais do tratamento quimioterápico, Camila. Helen, depende muito de qual vai ser o protocolo utilizado, tá? Mas de uma maneira geral, os efeitos são o quê? Uma queda no sistema imunológico, no sistema de defesa, náusea, um pouco de dificuldade em se alimentar, em ir ao banheiro. Então, são mais essas que a gente pode falar de uma maneira geral, tá? Mas ele é muito específico porque cada tipo de tumor vai ter um tipo de tratamento. Por exemplo, eu tive na família uma tia minha que teve câncer de mama há um ano, inclusive. Ela fez o tratamento, tirou a mama e tal. E os efeitos colaterais que ela teve não foram tão, assim, fortes. É de pessoa pra pessoa. Além de ser de pessoa pra pessoa, hoje a gente tem uma classe de quimioterápicos mais desenvolvidos que dão menos efeitos colaterais do que davam-se há 10 a 15 anos. Antigamente, as pessoas não morriam do câncer, morriam do efeito colateral da quimioterapia, né? Mas isso vai do organismo, sim, e da medicação que está sendo utilizada. Atinge também homens? Também. Também atinge homens, cerca de 1% dos casos, é isso? 1%, mas também tem. Eu tenho pacientes homens com câncer de mama. Tá, e a gente sempre pergunta aqui, perguntei isso ano passado, não é? O autoexame pra mulheres e pra homens, qual a orientação que você dá, Camila? Ele tem que ser feito, né, mensalmente. E qual é o objetivo dele? Pra que os homens e as mulheres conheçam a sua glândula, né, a sua mama. Por quê? Qualquer alteração, seja ela nódulo, alteração na pele, alteração na textura, já tem que ser procurado ou o posto de saúde, ou o seu ginecologista, ou o seu médico de referência. Então, não adianta só fazer a mamografia uma vez no ano, depois dos 40 anos, e nesse um ano a gente pode ter alguma modificação. Puxa, infelizmente temos só 30 segundos de quadro aqui, porque o programa tem outras notícias. Ô Camila, só pra fechar então, dá uma dica aí de como deve ser feito o autoexame na mulher e principalmente no homem. Tá. São feitos da mesma maneira, você, as mulheres que ainda menstruam vão fazer no final da menstruação e aquelas que não, e os homens escolhem um dia fixo no mês, sempre de frente ao espelho, pra que além da palpação, a gente consiga fazer o visual também, procurar esses outros sinais que eu falei. Então, a palpação, ela vai começar da região da axila pra mama, pra quê? Pra palpar também os nódulos, fazendo isso em sentido horário, finalizando com a expressão do mamilo, ou seja, você aperta pra ver se sai secreção ou não, porque não pode sair secreção do mamilo. Tá bom, obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês. Prazer, essa então foi a entrevista com a enfermeira oncológica Camila Alfieri, que conversou com a gente sobre a importância de prevenir o câncer de mama no quadro Vida de hoje.